Vocês estão bem aí? O que que tá acontecendo? Porque tá todo mundo parado aqui, o que que tá acontecendo aqui? Ah! Caraca! Nossa! Nossa, galera! Nossa! Desculpa aí! Ah! 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 Tava queijo! Tava queijo! Tava queijo! Tava queijo! Já era! Você morreu! Nem percebe, cara! Nem percebe! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Podia e, galera, estou aqui pra trazer pra vocês o mapa de terror do Roblox. Finalmente, muita gente pediu. E eu estou no mapa Bear, pois é, a gente vai ter que fugir de uns ursos muito esquisitos, muito feios, muito estranhos E eu acho que vocês vão curtir esse mapa, se vocês também quiserem jogar o link vai sair na descrição Junto com muitas informações importantes sobre o canal, é só dar uma conferida E é isso aí pessoal, espero que esse vídeo chegue de enrolação, vamos começar A primeira partida do vídeo, parece que vai começar, sei lá Double Down Round, sei lá Você é um sobrevivente, nunca morra para os ursos, complete os puzzles para reduzir o tempo Ok, tá legal, ai meu Deus, estamos numa floresta, com uma água muito esquisita Mas bora galera, o objetivo aqui é a gente sobreviver, tem um puzzle ali, bora tentar resolver Será que isso mata? Isso mata não, mata não Bora tentar resolver esse puzzle aqui, o objetivo é a gente resolver os puzzles Mas também galera, a gente também tem que fugir do urso, então temos que tomar muito cuidado Para não dar ruim para nós, então vamos resolver aqui Deixa eu dar, ai alguém me ajuda, isso boa, o Gui chegou, o Gui chegou Gui ajuda aí Gui, por favor, isso, tem que ficar verde Ai meu Deus, estou muito nervosa, estou muito nervosa Eu tenho urso chegando aqui? Não, beleza Cara, eu não gosto de jogo de terror, justamente pelo fato de que acabou O que aconteceu aqui minha gente, que eu não entendi Eu não entendi, marbulho, foda e roba Ok, vamos então esperar a próxima partida, porque essa Não entendi, foi nada Não deu nem emoção, cara, o que aconteceu? Não sei Vamos começar no novo, eu voltei em outro mapa, porque né, aquele lá o urso desistiu E eu sou sobrevivente, continuo sobrevivendo Que susto com essa mochila de ter aqui, Gui Ai que susto, cara, eu acho que isso aqui é um puzzle Tá, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que deixar tudo vermelho, será? Sei lá Ah, tem que descobrir as cores Ah não, mano, os caras não querem ser o urso Como é que eu vou jogar aqui, ó Dá para vocês ser o urso, por favor Deixa eu ser o urso, deixa eu ser o urso Que eu vou ser o urso legal Porque ninguém quer jogar, ninguém sabe jogar aqui, ó Qual é o problema de ser o urso, gente? Qual é o problema de caçar as pessoas É a coisa mais legal do mundo Ah, mas está todo mundo com medo o quê? Parece que o urso está com medo da gente Ao invés da gente ter medo do urso Não estou entendendo Bora jogar, meu povo, bora jogar Nossa, galera, agora eu sou o urso Cara, esse urso lindo, maravilhoso, porpoço Sou eu, é isso mesmo Eu vou caçar vocês Toma essa Olha como eu sou o urso mais lindo e maravilhoso Tá, o que eu posso fazer? Olha o jeito que eu ando Ai, gente, que lindo Tá, o que eu posso fazer? Touch no Survivors para dar dano Tá, legal Ai, gente, eu sou um urso tão simpático Tão bonito, gente Vou procurar, vou procurar Tem ninguém aqui? Cadê o povo? Estou dizendo mesmo Estou encontrando ninguém, ué O que está acontecendo aqui? Opa, peguei o aqui Você vai morrer, você vai morrer Ué, eu estou tentando dar touch nele Mas não consigo Ah, já foi? Hihi Você já foi Tomona já, biraca Alguém já resolveu um puzzle Como assim? Está aqui, puzzle 1 de 4 Não, não pode resolver os puzzles Tá, ok Oh, achei, achei Vem aqui, vem aqui Você Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Morreu Hihi Foi fácil, foi fácil Foi muito fácil Foi muito fácil Foi muito fácil Tá, vamos atrás de mais Pode vir, pode vir todo mundo Que eu estou chamando Eu não tenho medo de ninguém Eu sou um urso muito pomposo Muito lindo e maravilhoso Olha só o meu rebolado O meu jeito de andar Maravilhoso Ah, pega, pega, pega Ah, pega, pega Um já foi, um já foi Cadê o outro? Foi pra ali Corre, corre Vamos pegar o cara Que está com a pinça na mão Eu sou um ótimo Os caçador Eu vou caçar você Hoje eu vou caçar você Eu tenho como correr Volta aqui Você não vai fazer isso comigo Volta aqui Cadê pra onde ele foi? Ali, ali, ali Cadê tudo? Tô tentando fugir Tô tentando fugir Mas eu vou pegar você Você não vai sobreviver Porque eu sou boa nisso Cadê ele, velho? O cara ativou o tubo Ah, sacanagem, velho Dribuiu eu Dribuiu eu Caraca, velho Ele me dribriou Nossa, parabéns, cara Nossa, parabéns Você mandou muito bem dessa vez Caraca E os outros que estão escondidos? Vem, cara A ursinha A panzinha Olha, um queijo O que eu faço com esse queijo? Como ele Como um queijo Caraca Dois puzzles resolvidos Jesus amado Jesus amado Preciso encontrar O pior, galera É que eles me enxergam de longe Mas eu não enxergo eles Olha, tem um puzzle aqui Aqui, 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 aqui Não Você vai morrer Eu vou pegar É você Vou pegar você Agora Vem aqui, cara Eu vou te pegar Ele tá com o tubo infinito, cara Isso não é justo Isso não é justo Ah, eu sou um urso Agora, pra onde o cara foi? Que eu não sei Ah, não O cara é manja demais Ó, tô aqui de novo, cara Tô aqui de novo Ah, não Eu sou uma péssima ursa Nem pra urso polar Eu sirvo, né Porque no caso aqui é urso branco É urso polar, né Se fosse um panda Aí vocês iam ver O que que ia ser Conceito de habilidade aqui Tá, vamos caçar Vamos caçar Cara, o cara O cara é muito bom Ele manja muito Nossa, mandou muito bem, cara Parabéns Pera aí Que eu tô sentindo Que tem alguém por aqui Gente, que difícil Cadê todo mundo? Ai, eu tô na sala do queijo Gente, não é possível Não é possível Não, não, não Não tô acreditando, cara Não é possível Eu não vou achar mais o cara O cara é muito bom Tá, vou pra essa direção Caraca, velho Aqui Vem aqui, seu filho da mãe Vem aqui Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Você não vai fugir Nossa, mas ele é muito rápido Isso não é justo Eu acho que ele tá de rasque Esse queijo aí Deve ter alguns poderes Provavelmente ele deixou ali Morfando décadas Cara, é só esse cara, velho Perdi Bora lá, galera Tá vendo como é que a visão Dos jogadores É muito diferente Da do urso, cara Tá Quem será que é o urso, meu? Bom, beleza A gente tem que encontrar Puzzle Até agora Nenhum não ficou resolvido Gente, que medo, cara Eu escolhi uma fase muito bizarra O bom é que o urso brilha de longe Dá pra ver ele E se eu der de cara com ele, cara? O que eu faço? Meu Deus do céu Eu tô ficando nervosa Tá vendo? Castrafobia Castrafobia É isso mesmo Essa palavra tá certa Não, não tá Mas Ai, caramba Fuge, fuge Fuge, meu Deus do céu Fuge Caraca Nossa, que agonia Foge, ele tá vindo Ai, caramba Mano, que medo Que agonia Sério Dá muita Dá muita agonia, galera Nossa O bom é que tinha um monte de gente ali Sabe? Tipo Ai, caramba Tinha um monte de gente Ai, ele ficou meio que Ah, vamos deixar ela pra lá Gente, eu tô achando um puzzle Cara, que frio na barriga que me deu agora É muito esquisito, cara Ai, que medo sem saída Nossa Alguém já resolveu um puzzle Aí sim, mandou bem Caraca, velho Caraca, mano Que adrenalina Sério É muito legal Eu não suporto jogos de terror Mas Sei lá Dá uma adrenalina interessante Acho que vou por aqui Tá muito aberto Mas eu vou por aqui Caraca, velho Isso é muito legal Ai, que susto, cara Foi bom Foi bom Foi bom Já tô com a energia Tem mais alguém? Caraca Osso Fuge Caraca, eu tô presa Tô presa Tô presa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah Desculpa, gente Eu fiquei em silêncio Porque Foi meio que Que Ai, caraca Foi necessário Foi necessário Isso A palavra Certo Eu tenho que restaurar Minha vida, velho Necessito Restaurar minha vida Porque restaurando A minha vida Eu posso fugir Ai, que vergonha Eu tô muito medrosa, gente Desculpa, mas É muito assustador, gente A sensação de ter alguém Te seguindo É horrível É horrível Muito ruim Meu Deus E eu não tô encontrando Mais ninguém Parece que Olha Alguém já resolveu Três puzzles De quatro E eu não encontrei Ai, eu tô do bem Com você saindo Socorro Eu não encontrei Nenhum, velho Nossa, galera A sensação É horrível Sério É por isso que eu gosto De jogos de terror Esse do Roblox Aqui é fa... Oh, queijo O que eu posso fazer Com esse queijo? Comer? O que que esse queijo faz? É repelente de urso? Porque o cara Eu não consegui nem chegar perto dele Porque, sério O cara ativou mal Do tubo do queijo Bora Eu tô com o queijo O queijo Da minha irmão Cheiroso Meu irmão Cara, que medo Ali, ali, ali Ele tá ali Ele tá ali Eu sei por que Ele fica vermelho Bom Eu preciso mais correr Ai, caraca Acabei com essa saída Ai, caraca Acabei com essa saída Nossa, só falta um puzzle E eu tô andando a fase inteira E não achei esse puzzle Vocês estão bem aí? O que que tá acontecendo? Porque tá todo mundo parado aqui O que que tá acontecendo aqui? Ai, caraca Nossa Nossa, galera Nossa Desculpa aí Ai, já era Toma queijo Toma queijo Toma queijo Toma queijo Já era Você morreu Nem percebi, cara Nem percebi Jesus amado Nossa, galera Que adrenalina Eu tô com a mão totalmente suada, velho Sério Só tem dois sobreviventes agora Mas, pessoal Espero de coração que vocês tenham gostado O link do jogo vai estar aí na descrição Como eu disse pra vocês Joguem É muito divertido Eu gostei pra caramba E se vocês quiserem mais esse mapa Eu vou tentar trazer amigos e tudo mais Eu acho que vai ser ainda mais divertido Então deixem muito like no vídeo Eu quero muito apoio de vocês Também me sigam no Twitter E curte a página do Facebook Então os links aí na descrição Confira a descrição, beleza? Mas é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau